Literatura, que tal? É, o Festival Tarrafa Literária está chegando à oitava edição em Santos, trazendo uma programação que reúne escritores nacionais e estrangeiros. A festa vai até domingo no Teatro Guarani. E a abertura na noite de ontem foi com o show da cantora Rita Gulo, acompanhada do pai, Inácio de Loyola Brandão. Pois os dois darão seus braços, como o mundo atentam pelos seus olhos. Daqui a oitenta, vocês me perguntam, e aí já com alguma experiência eu vou poder responder. Nós somos uma livraria de rua, e que radicalizamos a experiência de fazer os escritores conhecerem os leitores e vice-versa. Então eu digo que a tarrafa literária é uma reinvenção de um livreiro que, na verdade, quer continuar sendo o mesmo. Eu quero continuar vendendo livros e seduzindo leitores. E os escritores são meus aliados. É como se fosse uma formação de quadrilha, vamos dizer assim. A gente tem temas aí bem fortes, né? Acho que um de destaque é sexualidade e o outro é esse âmbito político-social do nosso país. O sexo, no festival, vai ser abordado um pelo campo da ficção e também da história do erotismo na literatura. E nós temos uma mesa também sobre identidade de gênero, com a Laerte e a Mara Moira. E no caso do sexo, na literatura, o Reinaldo Moraes e a Eliane Robert de Moraes. Eu acho que a política, ela invadiu a nossa vida, realmente. E nós temos que ser um pouquinho mais maduros com as diferenças, né? Então, a gente... Eu convidei alguns nomes que são pilares do jornalismo brasileiro, por exemplo. A exemplo do Mino Carta e do Paulo Henrique Amorim. Independente das posições políticas, eles vivem a política pelo olhar da imprensa há muito tempo. Eu acho que o fato de existirem festivais de literatura como a Tarrafa e como outros pelo Brasil já é um ótimo momento para a gente se examinar, se avaliar e tentar melhorar com a literatura.